Que, tipo, tudo já tá aqui dentro, ó, se liga, ó, vou pôr Uou, nossa! Só precisa do pintural que já tá tudo aqui nele, ó, vou tirar Pronto, agora vamos ver se a gente consegue duplicar, né, crônica? Ô, crônica, que que cê tá fazendo aí, menina? Que que cê tá aprontando? Cê... é barril de tinta? Cê vai virar pintor, é isso? Cê vai... ó, já pode começar, ó, vai Desenha Barril de tinta, ó Eu vou jogar essas tintas tudo em cima de você Não é tinta, não? Não, né, seu tonto? Isso aqui não é tinta nunca, rapaz Ó, aqui, ó, vermelho, azul Não... é o que, então? Não, porque tá aqui, ó, tá tampando, ó, essa alavanca, tá tampando Porque isso aqui é uma bateria Bateria que vai tinta? Que... que mistério é esse? Toma! Ô, por que que cê tá batendo em mim? Eu nunca fiz nada pra você, por que que cê tá batendo? Eu só tô querendo saber o que que tá acontecendo aqui na sua casa Você vai fazer uma bomba atômica? Não, que bomba atômica? Eu vou fazer uma bomba atômica na minha casa, Iago? Hum, vai saber, né, mano? Vai saber se você não acordou, assim, meio duro da cabeça Não, meu amigo, isso daqui, ó, são duas baterias pra fazer o multiplicador de itens funcionar Hum, multiplicador de itens? Que negócio é esse, Crony? É, é, é um novo item que foi adicionado no Minecraft Só que ele precisa dessas duas baterias aqui, ó Hum, caraca, essas duas baterias, essa bateria, isso aí serve pra um trator, meu amigo Cada uma dessas aí é pra um trator Tá, é, acho que dá pra ligar os dois computadores mesmo Então, ó, ó, eu tenho, eu tenho o desafio pessoal que tá em casa Galera, o Crony vai contar até três e eu vou acionar uma dessas lavancas pra ver o que vai acontecer Vai ser essas baterias tão, tão ruim, né, e acaba explodindo, né A gente ia ficar sabendo, tá bom? Pode ser, Crony? Tá, tá, vai lá, vai, mas toma cuidado, hein Você tem certeza que essas baterias tão boas e a gente pode ligar? Tá, pode ligar, tá novinha Então, galera, o Crony conta até três e vocês que estão assistindo, deixa muito like, se inscreve Não se esquece de ativar o sininho, que é muito importante, né, Crony? Pra vocês receberem todas as notificações dos nossos vídeos Então, e não se esquece de se inscrever no canal do Crony também, né, Crony? Vamos lá, conta até três e vamos É isso, é um, é dois, é três e vai Vamos lá, galera, qual? Esquerda à direita, esquerda à direita, esquerda à direita Crony, eu acho que a sua bateria tá meio ruizinha Nem ligou, não acendeu, não vem nada Que não ligou, meu filho Você que não tá vendo aqui, ó Aqui dentro as coisas já tão funcionando Olha aqui em cima Ah, eu tô vindo Desliga, desliga pra acabar a bateria toda Então tá, você quer fazer um multiplicador, é isso? Exatamente, só que pra fazer um multiplicador é aí que tá o problema Qual que é o problema? Me fale, fale pra mim que eu te ajudo Primeiro, seis ferros Seis ferros Me dá uns ferros aí, cadê? Não tem? Cadê os ferros? Não tem ferro Você tá achando que eu sou mineiro? Uhum Não tem ferro Se quiser ferro, eu vou pegar aqui Você tem picareta aqui? Ó, vou pegar uma picareta Vou pegar aqui, ó, uma espada Vou pegar três pães, dois pães aqui, ó Vou pegar uma maçã, vamos dividir Porque a gente é amigo Você tá pegando um pão? Ô Oi Ô, tá roubando o pão da minha casa agora? Eu não tô roubando pão, não Eu só peguei emprestado Porque você quer ferro Vamos atrás de ferro Vamos atrás de ferro, menino Vamos atrás de ferro Tem uma coisa Precisa de carvão também Que os ferros têm que ser assados, viu? Hum, carvão? Uhum Tá Ou então madeira, né? Carvão, madeira Então tá Mano, tem tanta coisa aqui Ó, já achei ferro Já achei ferro Boa, garoto Ó, precisa de seis ferros primeiro pra fazer o multiplicador Seis ferros? Uhum Deixa eu pegar aqui Ó, eu tenho oito ferros Caraca É coisa uma caramba, mano Tá, mano Mas pra fazer o multiplicador só precisa de ferro? Assim é fácil demais Não, meu filho Ó, precisa de seis ferros pra fazer o multiplicador Mais duas redstones E um item especial Que a gente tem que derrotar uma aranha branca Ah A aranha branca Meu Deus Lá vem Lá vem ele com esses negócios impossíveis Da onde que a gente vai achar uma aranha branca, crone? Não Nunca vi uma aranha branca no Minecraft todo E onde? Onde que ela se esconde? Nossa, tem mais ferro aqui, Iago Desce aqui Tem ferro pra caramba aqui nessa caverna Mas eu tô Eu tô Agora Como é que a gente vai conseguir Achar uma aranha branca, crone? Hum, é verdade Onde será que a aranha fica, né? Acho que esse dia fica na caverna Caverna, né, mano? Ó Caverna Tem tocha aí? Vamos explorar essas cavernas aqui, mano Eu tô Não tenho tocha não, mano Vixi Eu não sei não, crone Mas eu acho que vai ser meio impossível de achar essas aranhas Não acho? Não é possível Essas areias normalmente ficam aqui Como assim, crone? Normalmente fica aqui Eu nunca vi uma aranha branca na minha vida, mano Até parece Eu nunca vi uma daquelas, bitela Nunca vi aranha branca Galera, vocês já viram a aranha branca? Eu nunca vi aranha branca na vida Ó, alguém passou por aqui Fui eu Alguém passou por aqui Galera, eu tô achando que o Grone tá contando história pra gente Porque ele queria minerar E ele tá com preguiça de tentar achar os minérios Eu tô achando que você tá contando É história pra boi dormir Porque não existe aranha branca, galera Quem acha que existe aranha branca? Comenta Iago, eu já vi uma aranha branca no Minecraft E fiquei com muito medo Ó, não sei Ó, 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 crone Crone O que, meu filho? Aqui, vindo atrás de tu Ah, corre Eita, eita Caraca, maluco Pega essa aranha Nossa, que aranha forte, crone Cuidado, mano Nossa, nossa Toma, toma Ó Aí, 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 ela deixou Ela caiu um negócio Ela caiu um tal de Energizer Camuflade Past É isso que você precisa? Isso Exatamente isso, mano Manda aí Ó, então pega aí O que mais precisa? Precisa de ferro Ó, tem oito ferro Pega aí os oito ferros O que mais precisa? Ó, na verdade São seis ferros esse item E agora duas redstonezinhas Nossa, redstone É o que eu mais encontrei Aqui nessas cavernas, crone Ó, vamos ver aqui, ó Quer ver? Encontrei redstone pra dar e vender, mano Ó, aqui, ó Redstone Isso E não esquece do carvão também Carvão não tem, ó Tem que pegar carvão Aí, ó Quanto carvão aí, ó Quanto carvão Ó, vamos pegar mais ferro também, já? Vamos pegar mais ferro Caraca, crone Eu vou falar pra tu Olha quanto ferro tem nessa caverna, mano E esses minérios aqui, Iago? Que parece um circuito Não sei, cara Não sei, mano Ah, falando nisso, crone Aproveitar que a gente tá pegando Ah, ó Para de bater, hein? Foi mal, você entrou na frente Ó, aproveitar que a gente tá pegando um monte de ferro Eu lembrei A gente pode tentar Se realmente funcionar Esse multiplicador Vamos fazer uma fábrica De armadura do homem de ferro Vamos vender a armadura do homem de ferro E ficar rico, mano Que? Mas pera Você como que faz uma armadura do homem de ferro? Você tá ficando louco, mano É fácil, cara Você não sabe fazer Ah, não é possível que você não saiba fazer A armadura do homem de ferro, crone Ah, depende, né? Se for pra ter todas as funcionalidades Eu não sei Só sei fazer aquela básica lá Que é bem simples Caraca, é muito fácil, mano Agora Ficou mais fácil Porque eles Como é que fala? Melhoraram o craft Então a gente basicamente Só precisa de ferro E um bloco De redstone, mano Eu tenho 24 48 redstone Que dá pra fazer um bloco sossegado E se realmente funcionar Esse Seu multiplicador Vamos vender A armadura do homem de ferro Vamos fazer uma fábrica De armadura do homem de ferro E vamos ficar rico Pro pessoal que gosta de fazer cosplay, né, cara? Pronto E agora O que a gente precisa Ó Pega aí Um monte Beleza Agora tem aquela coisa Temos que deixar Os ferros assando Que vai precisar de No total De 14 ferros assados Meu Deus do céu, mano E agora? O que a gente vai fazer nesse tempo, mano? Meu Deus do céu Então tá Pera aí Eu vou fazer aqui O bloco de redstone Aqui, ó O bloco de redstone E agora É Tá O baú Precisa de um baú também Pra deixar em cima Ah, precisa de um baú Então Vamos já pegar aqui, ó Vou pegar essa arvorinha aqui Pega a árvore Cuidado com você Calma, relaxa Relaxa O morcego eu tô vendo O morcego eu tô vendo Vou pegar mais uma arvorinha aqui Ah, mais uma Pronto Tem madeira aí? Tem madeira? Tem madeira pra dar e vender, meu amigo Ó Aqui E pronto Sabe o que dá pra fazer? O que? Duas fornalhas Pra assar mais rápido Duas fornalhas É, pode ser Pega aí, pega aí Vou usar a cabeça, né, mano? Tem que usar o coquinha a cabeça aqui, ó Vamos fazer duas fornalhas Vou fazer umas quatro Boa, deixa a minha casa cheia de fornalhas Vamos, hein? Vamos lotar a casa do croc de fornalha, galera O problema é que eu não tenho Tem tudo Tem carvão pra fazer tudo isso aí? O que mais tem é carvão O que mais tem é carvão Então beleza Vamos, ó Caramba Quanto você fez duas fornalhas? Então, beleza Ó, vou fazer mais uma fornalha E tem mais carvão aí? Ó, já Sou sete Já dá pra fazer Ó, pronto Três Ó E agora, ó Vamos pôr Põe Vou pôr os ferros ali em cima Bom Aqui Dois Já dá pra fazer o multiplicador? Já Já tem sete aqui na minha mão Então tá Você já tem todos os itens Eu te mandei a sete stone Então faz o multiplicador aí Que eu tô curioso pra ver Se esse multiplicador Não vai funcionar, galera Quem tá curioso Deixa aí Eu estou muito curioso Pra ver como é que funciona O multiplicador Então beleza Peraí Já tem tudo Agora a gente coloca Caramba Eu não tô confiando muito Nesse crônico Tchurú Tá na mão Isso que é o multiplicador? Sim Se liga E agora? Você falou que precisa de um baú? O que faz com o baú? É, tem que colocar o baú em cima dele Ah, então deixa eu fazer o baú aqui Fazer o baúzinho Baúzinho, baúzinho, baúzinho Pronto Chest Põe em cima dele? Pronto E agora? Beleza Agora a gente tem que escolher Qual item que é duplicar Coloca depois aqui Dentro do baú E aí tem que ligar aqui A bateria Aí tô gastando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então tá Ó, eu vou Deixa eu ver Ó, eu tenho 12 12 madeira Madeira é difícil de pegar Porque a gente não tem É, como é que fala? É, machado Então, ó, eu vou colocar 12 madeira aqui E é só fechar? Não Você tem que ligar a bateria Senão não funciona Tá, vamos ligar Ó, liguei Tá, pera Deixa eu ver Você colocou 12 Agora a gente tem que ligar de novo Ó Pronto E agora vamos ver E agora Será que Caraca Caraca Grânio Multiplicou, mano Multiplicou Pra um pack, mano Caraca, maluco Dá pra multiplicar Ó, vamos tentar com outra coisa? Vamos tentar agora Com a armadura do Homem de Ferro, né, mano? Ah, é Tem que fazer ela ainda, né? Tem que fazer ela ainda Vamos ver aqui Ó, 13 Aqui Aqui Nossa, vai dar pra fazer muita armadura do Homem de Ferro Bom Pra fazer a armadura do Homem de Ferro Se eu não me engano São Uma volta, assim, de De ferro E no meio Um bloco de 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 redstone Vê se você consegue fazer, mano Vamos, 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 vamos Tuto, 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 tuto Tic-tac, 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 tic-a Piu-i Mano Ó, um bloco de redstone no meio Um bloco de redstone no meio Sim Ó Pronto É isso aqui É isso É, é essa É essa armadura mesmo Testa, então Porque senão a gente vai multiplicar o item E não vai saber se ele vai funcionar Claro Ó, vamos Ó, me dá aqui Me dá aqui Essa armadura aqui é a última É a armadura mais, mais, mais Com tecnologia Porque a gente só precisa do peitoral Que, tipo, tudo já tá aqui dentro Ó, se liga Ó, vou pôr Uou Nossa Só precisa do peitoral Que já tá tudo aqui nele Ó, vou tirar Tudo E pronto Agora vamos ver se a gente consegue duplicar, né, Crone? Que esse é o sentido da coisa Vamos tentar fazer duplicar essa armadura aqui Pronto Bom Ó, tá ligado ou tá desligado essa máquina aqui? Que eu não tô entendendo mais nada Ó, no momento ela tá ligada Então vamos desativar ela pra cima E agora tira o que tem dentro lá Que tem madeira, ó Tá, tem madeira Vamos Tirar ela Pronto Tirei a madeira Agora eu vou colocar a armadura Pronto Coloquei a armadura Agora Liga a bateria? Uhum Vai Tá desligada Liga as duas e vê o que vai acontecer Tá, liga aqui Liga aqui Será que multiplicou? Uou Ha, ha, ha Multiplicou, Crone As duas Multiplicou, mano Multiplicou Multiplicou Agora Pronto Vamos Eu já sei Vamos lá na casa do Sleep E vamos voar Sleep Estamos ricos Ele vai falar Por quê? Porque você não tá vendo? Duas armaduras do Homem de Ferro Então Ó, cuidado Eu tô voando Uh, caraca Caraca, mano Vamos voar pra casa do Sleep Chegar lá voando Caramba, mano Ele vai falar pra gente multiplicar uma armadura pra ele também Galera Agora Vamos fazer uma fábrica de armaduras do Homem de Ferro Quem quer armaduras do Homem de Ferro Fala eu nos comentários Vamos lá pra casa do Sleep Que ele vai, mano Ele vai querer muito essa armadura Que vamos mostrar pra ele Que agora, mano Estamos As únicas pessoas do Minecraft Que conseguiu construir uma fábrica de armaduras do Homem de Ferro Vamos lá na casa dele, mano Fala Tchau, tchau